Cartinho, joga pra cima galera Isso é o corte, molega Isso é o regaçã, molega Isso é o erro todo e crê que é isso aí Tá ligado? Já vai Já vai Já vai, já vai Ficar agora, já vai Já vai, já vai Já vai Ficar agora, já vai Paraná de pro Paraná de Já vai Já vai Deixa, deixa a menina Dá assistência Deixa que essa menina Vai te dar dano de cabeça Isso é o regaçã, tá ligado? Pode crer Eu sou o ar Vai 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 Deixa, 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 deixa Aplausos